Gritam em protesto contra o Charlie Hebdo. As manifestações contra as mais recentes caricaturas de Maomé acabaram em fortes tumultos no Niger, onde pelo menos 10 igrejas foram incendiadas. Várias habitações da comunidade cristã foram também saqueadas num protesto justificado pelos manifestantes como uma resposta às ofensas que têm sido feitas ao profeta. As autoridades usaram gás lacrimogénio para conter os manifestantes, mas em resposta, vários carros da polícia foram incendiados e algumas estações apedrejadas. Cinco pessoas morreram nos tumultos da segunda maior cidade do Niger. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês já condenou o recurso à violência no Niger e a Embaixada de França já ordenou aos habitantes franceses naquele país para não saírem de casa. 300 cristãos residentes na segunda maior cidade do Niger estão sob proteção militar. Os protestos contra as recentes caricaturas do Charlie Hebdo espalharam-se um pouco por todo o norte de África. Na Argélia, várias pessoas saíram às ruas respondendo ao apelo lançado nas redes sociais. Os manifestantes gritaram Queremos um Estado Islâmico sob forte carga policial. Esta foi uma manifestação histórica, já que em 2001 o governo tinha proibido protestos na capital por razões de segurança.